Bom dia! Começando mais um episódio do Diário da Pele Oliosa. Já tô aqui meio arrumada pra sair, já lavei cabelo, tomei banho agora, vesti a roupa, lavei o rosto no banho. Daqui a pouco eu só vou fazer a rotina de pele junto com vocês. Hoje eu quero testar novamente o hidratante da Nupil. Vamos aplicá-lo no rosto novamente pra gente poder avaliar como ele fica na pele, pra termos mais experiência com o produto. E aí... Chegar aqui nessa luz que tá melhor. E aí eu posso fazer essa rotina de ir com vocês, eu vou almoçar, vou descer para o centro. Amanhã eu viajo, então tenho que resolver algumas coisas hoje, como ir no correio, ir ao banco. Tenho muitas coisas pra resolver no centro. Até agora eu não tô atrasada, tá tranquilo. Mas se eu não focar aqui, não começar a fazer as coisas, daqui a pouco eu já saio correndo atrasada. E hoje também, na rotina à noite, nós vamos abrir e testar esse hidratante Pomegranate da Corrês. Que é um hidratante pra peles mistas e oleosas. Eu não sei se ele é uso diurno e noturno, mas eu vou abri-lo na rotina da noite. E aí nós vamos conhecer mais esse produtinho. Então vamos começar nessa rotina aqui, minha pele limpa. Hoje eu lavei com o Dermotivin, que é o sabonete da vez. É o que eu estou usando por agora. Então lavei meu rosto no banho com esse gel de limpeza. Vamos passar o tônico Natuflora de maracujá e a mameles. Agora vamos aplicar o gel hidratante no pio novamente. Eu gostei muito da textura gel, da textura mais sequinha dele. Agora eu estou observando se ele mantém a pele seca por mais tempo. Se essas promessas de controle de oleosidade e brilho realmente acontecem. Todo dia eu testo o produto e observo. Bom que enquanto eu almoço, dá para o produto secar, sentar na pele e eu poder voltar e mostrar para vocês antes de fazer a maquiagem. Assim tem que passar o creme na área dos óleos, aquele Ageless, a vitamina C 20%. Uma coisa que eu percebi desse produto, dessa vitamina C, é que se você passa ela e em seguida vem com a maquiagem, com a base, parece que ela espalha. O ideal é passar, esperar secar bem e depois passar a maquiagem. Hoje, como ainda vou almoçar, eu acho que vai ter esse tempo perfeito para secar. Deem uma olhada como está agora, minhas olheiras. Viram? Já tive dias piores, né? Já apareci por aqui com olheiras mais profundas, mas a de hoje está assim. Vou fazer esse negócio que eles falam de esticar a pele para passar. Será que é tipo assim? Eu ainda continuo sem usar esse produto à noite porque me incomoda essa sensação de pele repuxada, esse efeito tensor. À noite isso para mim é péssimo. Então eu vou ter que comprar um novo creme para usar à noite, um creme para a área dos óleos para usar à noite, porque esse aqui não está rolando para mim. Vou levantar os cílios também, porque ele dá uma grudada. E é isso, observem que já já eu volto, vou almoçar. Quando eu voltar, esse produto já vai ter secado na pele. E hoje eu tinha planos de almoçar no centro, mas minha mãe tirou comida para mim e parece que está tão bom. Tem abóbora, feijão, angu. Eu vou esquentar aqui no micro-ondas e já já eu mostro para vocês. A comida já esquentou, temos angu, feijão, carne de porco, bife de porco e abóbora. Agora eu vou almoçar. Ah, eu aqui de volta, já almocei. Vim mostrar para vocês a pele. Uma das coisas que eu acho estranha desse creme de vitamina C para a área dos óleos, a pele está bem esticadinha, mas parece que tem uma cola, alguma coisa aqui. Eu acho que esse creme não é o que eu esperava. Sinceramente, eu esperava um produto, um creme mesmo, tipo o Redermic Alucer, que era um creme com ácido hialurônico e vitamina C para usar dia e noite. E fica puxando, sabe, a sensação que eu tenho aqui, que tem uma colinha aqui me puxando e parece que tem alguma coisa mesmo, olha aqui, como que fica. Eu acho que eu só vou aproveitar esse produto para usar como agora, antes da maquiagem, quando eu quero atenuar olheiras. Mas à noite eu não consigo ficar com isso aqui puxado, já desisti disso. Foi uma compra que não... Sei lá, está muito cedo ainda, né, para falar. Mas, por enquanto, vocês estão vendo que não está me agradando. Vou continuar testando. Realmente dá um disfarce, assim, nas olheiras, né? Nem sempre fica branco, se não, tá? Eu acho que hoje eu deixei escorrer um pouco aqui. Eu já apliquei outras vezes que não fica essa marcação branca. Isso aconteceu porque eu devo ter deixado escorrer. Mas esse efeito tensor, esse efeito que parece uma cola na pele, fica todas as vezes. Em relação ao hidratante no peel, A pele, após secar, fica assim, ó. Olhem a minha testa. Ele seca e realmente deixa a pele, ó, bem sequinha. De volta, prontinha já para sair. Fiz a pele com esse erlício, com cor. O meu é esse da fórmula antiga, mas estou na expectativa de testar a nova fórmula. Dizem que ela é mais sequinha, né? Mais mate do que essa. Essa aqui, pra mim, é bacana. Eu gosto dessa, mas tem muita gente que reclama que ela não deixa a pele bem mate. Quando eu puder, eu quero testar, sim, a fórmula nova. Quero testar tanto desse com cor, quanto do erlício, um FPS 70, sem cor. Tô suando aqui, já. Primeira parada, Correios. Tô aqui pra... Vou devolver uma roupa que eu comprei, fazer uma troca aqui no Correios. E hoje eu não vim correndo. Na verdade, eu vim andando normal, mas tá muito caro. O sol, pra aquele sol forte que arde, assim, na pele, aquele dia bem quente, não fez tudo. Aqui tem vários kits de produtos que são bem legais, ó. E aí, a gente tem acima de três. Como eu quero? Pasquei ela é três padrões. Aí, se você levar a outra, vai sair a presa comoね, ó. São as mesmas, né? Quanto? ano passado eu comprei esse Nivea Sun, ganhei uma bolsinha só que era uma bolsinha diferente dessa era essa aqui e agora eu estou em casa acabei de chegar em casa hoje vocês viram que eu fui nos correios fui ao banco fui na farmácia em vários lugares o centro hoje estava que estava agitado e muito calor, muito calor mesmo e a minha pele que sobrou foi essa essa pele que foi feita com erlicium com cor da La Roche-Posay eu não usei pó hoje não usei pó nem para selar aqui essa pele está sem pó só mesmo com o filtro erlicium e o resultado após horas e horas de andança, de calor é essa pele aqui dá para ver que a pele está aquela pele assim com brilho, mas nada assim poderia ser pior já tive dias piores esse brilho aqui ainda não me deixa com vergonha não mas assim ainda está ok e agora vamos fazer o que? fazer um double closing para a gente poder testar o pomegranate da Corrês nem vou tomar banho agora está cedo ainda para eu tomar banho eu acho que vou só tirar essa pele tirar essa maquiagem com o double closing aplicar o produto com vocês que mais tarde eu tomo banho a gente estava com um tempo tão fresquinho esses dias e hoje acabou o frescor e chegou o calor e em dias mais quentes assim eu prefiro tomar banho quase na hora de dormir que aí eu já durmo com o corpo bem fresquinho agora são 5 para 7 18 e 52 nem escureceu ainda porque é o horário de verão se eu tomar banho agora na hora de dormir estou toda suada de novo ó, a pele essa aqui óleo para derreter esse filtro solar tirar essa máscara de cílios antes de passar a segunda vez do óleo eu, segunda ou terceira eu vou passando óleo até sair tudo eu tiro o excesso com papel higiênico guardanapo, papel toalha o que tiver aqui na frente ou o que tiver no banheiro geralmente eu passo isso no banheiro e aí óleo novamente primeira parte da limpeza dupla concluída agora é a segunda parte double closing agora eu vou pegar o gel de limpeza e tirar esse óleo do rosto e aí a pele vai ficar realmente limpa porque o óleo tirou o filtro solar tirou máscara à prova d'água e agora com o gelzinho de limpeza eu vou tirar o óleo e as impurezas que ficaram na pele eu vou ali lavar e já volto prontinho enxaguei o rosto agora eu vou passar o adstringente eu uso o adstringente tônico adstringente duas vezes ao dia vocês viram que eu passei na primeira rotina e agora nessa mas aí vai de cada um tem gente que usa só uma vez ao dia alguns médicos indicam não usar diariamente mas pra mim a pele funciona bem usar diariamente se eu não uso diariamente assim nas duas rotinas se eu não uso eu sinto que dá ruim pra mim depois de espinhas eu prefiro então fazer essa limpeza bem completinha com a adstringente todo dia mas isso vai de cada um por exemplo se você passa adstringente duas vezes ao dia e sente que a sua pele tá ficando ressecada tá ficando irritada então pra você não é legal fazer assim você pode usar uma vez ao dia ou dia sim dia não depende muito também de qual tônico adstringente você usa talvez seja um tônico como aquele da Johnson Vermelho que faz a pele arder então assim esses aí não dá pra usar sempre não mas os que eu uso eu consigo usar nas duas rotinas é o que funciona bem pra mim horário de verão engraçado né sete e dez já e tá esse sol aqui ó essa cor que tá aqui essa luz diferente meio amarelada é o sol olha ali ó como ele tá batendo na na porta esse sol hoje vai até umas será sete e meia sete e quarenta hoje eu nem coloquei minha faixinha eu tô sentindo falta dela peraí que eu vou pegar agora sim vamos continuar essa rotina eu estou aqui com o Corrês esse tempo todo eu deixei ele assim fechadinho não abri apesar da curiosidade pra saber como é que cheiro tem embalagem bonita um papel assim com relevo bem bonito vamos abrir um papelzinho deve ser as instruções e aqui o potinho pesado é um potinho de vidro com 40 gramas de produto vou olhar aqui rapidinho se tem alguma aqui diz romã gel creme hidratante facial de rápida absorção bom né rápida absorção formulado com extrato de romã orgânica que ajuda a reduzir o tamanho dos poros melhora a luminosidade da pele e proporciona um acabamento mate então o que a gente pode esperar aqui acabamento mate esse hidratante tem que ficar sequinho na pele tem que ficar mate e também tem que agir aí dando uma melhorada no tamanho dos poros eu não tenho poros tão aparentes mas eu vou tentar observar se muda alguma coisa contém extrato de epilóbio fleixere e de romã orgânica o que é isso epilóbio óleo de jojoba e de abacate então ele tem alguns óleos vegetais na fórmula tem muita informação aqui mas no dia que eu fizer a resenha oficial dele eu vou falar tudo para vocês lembrando que diário da pele oleosa não é resenha todos os novos produtos que chegam aqui no diário da pele oleosa é para a gente abrir junto aplicar junto conhecer a textura e eu passar para vocês as minhas primeiras impressões e aí sim depois que eu testar bastante eu vou fazer resenha para vocês cheiro 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 tô curiosa é um creme é tem um cheirinho tá vamos ver aqui ó é um gel creme né textura gel creme vemos a testa iluminada né mas assim vamos esperar secar né porque ele promete acabamento mate mas assim que você aplica fica assim ó deu uma iluminada na testa né parece um produto coreano ó brilhou a coisa aqui vou esperar um pouquinho pra ver como que vai ficar e já volto pra falar com você voltei acho que fiquei uns 15 minutos por ali já tá até escurecendo agora e a pele é essa ui ainda é uma pele com uma certa luminosidade mas nada assim demais não tá grudenta tem que continuar testando pra ver quem sabe né é nas próximas ele fica mate mate sem esse brilho mas eu acho que ele vai ficar assim mesmo porque uma das promessas que a gente viu aqui na no folhetinho é pele mais luminosa não é é que aqui diz melhora a luminosidade da pele proporciona um acabamento mate mate opaco no primeiro teste eu não vi o que que vocês acham eita que zoom esse hein me joguei aí na cara de vocês ó a pele tá com toque toque seco parecendo que eu usei ser os coreanos aqui assim e é isso ó esse é o primeiro dia o primeiro teste então nós vamos continuar testando temos muitos diários da pele oleosa pela frente ainda pra mostrar mais esse produto e os outros que nós estamos testando aqui também agora eu vou começar a arrumar minha bolsa minha necessaire porque amanhã eu viajo e eu espero poder gravar muitas coisas legais pra vocês eu quero muito ir na The Body Shop mostrar os produtinhos quem sabe comprar um óleo de melaleuca aguardem que no próximo vlog teremos muitas novidades teremos muitas imagens desse meu passeio por BH Tchau 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 Tchau